O jaó, uma ave que mede aproximadamente 31 centímetros de comprimento, é conhecido por sua habilidade em se mover silenciosamente pelo chão da floresta, apesar de sua relativa corpulência. O nome comum, jaó, deriva do seu peculiar chamado, que consiste em um assobio longo e ligeiramente melancólico. Este chamado é emitido durante todo o ano, sendo mais frequente no período reprodutivo. Muitas vezes, parece que a ave está declarando, eu sou jaó. Seu chamado pode ser ouvido no início da manhã, no meio da tarde e até mesmo durante a noite, especialmente em noites de lua cheia. Essas aves apresentam uma notável adaptabilidade a ambientes variados e desempenham um papel importante no ecossistema, incluindo a disseminação de sementes de plantas. A nambu preta é conhecida por sua plumagem escura e seu nome comum. Exibindo uma coloração predominantemente cinza escura, que à distância pode parecer completamente negra, essa bela ave emite um chamado característico. Um piado longo, composto por uma única nota em um tom único, proporcionando uma atmosfera serena e harmoniosa ao ambiente. Esse som é ouvido ao longo do dia, com maior frequência ao cair do crepúsculo. Com aproximadamente 30 centímetros de comprimento e um peso de cerca de 500 gramas, a nambu preta pode ser encontrada na encantadora região do Maranhão, incluindo a cidade de Olinda Nova e áreas adjacentes. Essa ave habita ambientes de vegetação densa, incluindo florestas tropicais, matas e áreas de vegetação fechada. Com sua coloração escura e seu canto sereno, a nambu preta acrescenta uma nota tranquila e harmônica à rica biodiversidade das regiões onde é encontrada. A nambu sururina é encontrada em várias regiões do Brasil, em habitats que vão desde a floresta amazônica até outras áreas de florestas tropicais. O canto da Saracura Três Potes é notável e inspirou vários de seus nomes comuns. É um som grave e alto, frequentemente ouvido no início da manhã e ao entardecer, embora também possa ser percebido durante o dia ou à noite. Esse canto é geralmente um dueto entre membros de um par e, por vezes, é realizado em coro com aves vizinhas. A diversidade regional no Brasil resulta na variação dos nomes comuns da ave, que podem ser influenciados pelo sotaque local. A Saracura Três Potes é uma parte importante da ave fauna, das áreas alagadas e manguezais do país, contribuindo para a riqueza dos ecossistemas onde habita. Seu canto distinto a torna uma figura sonora marcante em seu ambiente natural. Tchau!